Boa noite, começa agora mais um Conexão ND aqui na Record News. E olha só, devido à repercussão dos debates que nós realizamos sobre ocupações irregulares em Florianópolis, hoje você vai rever os melhores momentos dos quatro programas produzidos abordando esse tema. Nós entrevistamos representantes de entidades, representantes da sociedade civil e terminamos com o prefeito da capital, para quem sabe chegarmos a uma solução para este problema, para que não se avolume ainda mais e que não atinja negativamente a todos nós. E eu vou começar o nosso debate, a nossa conversa aqui com os nossos convidados, agradecendo a gentileza de vocês virem até aqui, de abrirem um espaço na agenda para discutir um assunto tão importante e fundamental para todos nós. E eu começo com o senhor, secretário. Na verdade, eu vou fazer uma pergunta para os três. Eu parto do princípio seguinte, tudo isso que nós vimos e tudo isso que nós estamos vivenciando é do conhecimento das pessoas e é do conhecimento de vocês que realmente nós estamos vivendo um processo de favelização, de ocupação desordenada diária. E por que eu pergunto isso? Porque se na verdade a gente não acredita que isso esteja acontecendo, nós não vamos realizar nada. E eu começo com o senhor, secretário. Boa noite, Paulo. Boa noite aos colegas. Paulo, por lógico, e falo pela Secretaria do Meio Ambiente e Prefeitura Municipal de Florianópolis, conhecimento é irrestrito. Nós conhecemos de plano toda a situação da cidade de Florianópolis. Temos consciência, sabemos que precisamos atuar, estamos atuando tanto na construção clandestina quanto na invasão. Mas precisamos também de um alinhamento com órgãos como a Defensoria, com a Sociedade Civil Organizada, o Ministério Público e a Imprensa, para que seja uma grande força tarefa, para que quando a gente for atuar de forma preventiva, que é o que a gente precisa fazer para não acontecer o que aconteceu no Rio de Janeiro, não fomos surpreendidos no período da tarde com notificações intimidando o trabalho da Prefeitura e isso é inadmissível e não pode ser aceito. É, depois eu vou voltar e vou voltar em relação ao que o senhor expôs, no sentido de ter um trabalho além da demolição, além do chegar e retirar o que é ilegal e o que é correto. Mas nós temos que avançar, nós não podemos ficar sempre nisso. E eu gostaria de ouvir a senhora também. Boa noite, Paulo, boa noite aos amigos, boa noite a todos. Eu conheço bem essa realidade. Aliás, o Floripa Sustentável vem debatendo muito em cima disso, vem cobrando muito do Ministério Público, da Polícia Militar, da Prefeitura. Eu visitei todas as favelas a convite do Ministério Público, a Polícia Civil e a Polícia Militar, todas as favelas aqui do norte da ilha no início do ano passado. E realmente, existem as famílias que precisam de uma política pública de habitação. E Florianópolis tem uma carência enorme de habitação social. A nossa terra hoje é muito cara e o plano diretor precisa ser urgentemente ajustado para que possa ter um controle em cima disso. E principalmente a política pública de habitação social. Isso é um fato e que precisa ser resolvido pelo poder público. Mas existe uma política pública de habitação? Existe um plano municipal de habitação, que precisa ser já readequado, né, secretário? Porque ele realmente já tem muito tempo. Só que precisa, antes de tudo isso, plano diretor. Precisa, sabe, o parcelamento do solo precisa ser regulamentada. Que é o plano diretor para poder, ele realmente dá essa segurança jurídica até para o próprio poder público, a Câmara precisa votar o que o prefeito não conseguiu e deve levar novamente agora para a Câmara de Vereadores. Caso contrário, tudo fica estagnado. Você não tem uma carta que oriente como parcelar esse solo. As pessoas vêm nas ocupações irregulares, aí começa, demole, não demole, o que faz com as famílias que estão lá? Precisa, antes de tudo, Paulo, ter uma política de habitação social. Aí sim, continuar a fazer o que a Prefeitura vem fazendo. A Polícia Militar, o Ministério Público e a Florã têm feito um trabalho extraordinário nesse sentido de demolições. Aí esbarra de novo em todo o processo de burocracia no poder público, que quando tu entra com o processo de demolição demora tanto que quando termina já está consolidado e não tem mais como demolir. Agora nós vamos bater a porta da Defensoria Pública, que pouco tempo atrás teve um atrito aí no sentido de um trabalho realizado pela Polícia Civil, um trabalho realizado pela Prefeitura, numa área invadida, numa área invadida ilegalmente e a Defensoria defendeu os invasores. Seria isso? Não seria isso, seu Paulo. Então, boa noite a todo mundo que nos vê, boa noite aos colegas aqui. É o seguinte, a gente precisa entender primeiramente qual o papel da Defensoria, a sua função institucional. E nós fomos criados para preservar os direitos das pessoas que não têm condições financeiras para custear um advogado ou aquelas pessoas que não conseguem, por alguma circunstância específica, se organizar e procurar. O caso da mulher em situação de violência, da criança e do idoso, que são muitas vezes pessoas que ocupam esses lugares. Além de pobres, pessoas pobres, elas são famílias que possuem idosos, possuem crianças, pessoas com deficiência, enfim. Então, o papel da Defensoria é olhar para essas pessoas. A gente reconhece e a gente aceita e não tem como não aceitar, porque é uma coisa desejável, a proteção ao meio ambiente e a fiscalização que é feita. A gente não se opõe e não vai se opor a nenhuma demolição de uma obra ou uma edificação não residencial ou não habitada. E não tem direito a moradia ser preservada aí. Quando envolveu-se essa polêmica do último mês, o que aconteceu foi que depois dessa operação que foi veiculada na mídia, a gente costuma receber relatos informais ou formais de que, olha, houve tais demolições e é possível que existisse naquelas edificações pessoas residindo. Então, o que normalmente a gente faz e não tem como ser diferente, a gente vai ouvir a parte contrária, aquela pessoa que está sendo acusada, entre aspas, de praticar um ato contra a pessoa que veio nos procurar. Então, a gente acabou fazendo um pedido de informações para a Prefeitura Municipal. O secretário já me adiantou que entendeu que o ofício era intimidatório, enfim. Mas, no final das contas, era apenas uma solicitação para que a Prefeitura nos informasse, olha, está aqui os documentos que a gente fez, está aqui o relatório do procedimento, as casas estavam desabitadas. Ou seja, a Defensoria Pública não estaria defendendo a ilegalidade? De forma nenhuma. A gente entende que existem, especialmente nessa questão de construções não habitadas e não destinadas à residência, que não existe direito a ser tutelado aí. A situação é completamente diferente e é daquelas pessoas que já habitam o lugar, já residem lá. Mesmo irregular? Mesmo irregular. O que acontece, Paulo? A legislação atual brasileira, ela protege tanto o meio ambiente, quanto o direito à moradia dessas pessoas e quanto o direito, inclusive, à posse dessas pessoas. Mas, doutor Scherer, a Constituição deixa bem claro o direito de propriedade. Então, de repente, quem tem o direito à propriedade perde pela ilegalidade? O direito da propriedade, ele só pode ser exercido se atendido às funções sociais. Ou seja, a Constituição protege o direito à propriedade desde que ela cumpra uma função social. Ou seja, essa propriedade tem que ter uma destinação, ela tem que ter uma utilidade. Mas, no caso dessas infrações ambientais, a gente entende que as pessoas, se habitam o lugar, elas têm direito, pelo menos, a serem notificadas e ouvidas. E, em segundo lugar, em terem respostas sobre a possibilidade ou não de regularização da área onde ela mora. Olha, nós estamos num debate. A senhora quer falar e fica à vontade. Deixa eu fazer uma pergunta. Por exemplo, tem diversas áreas aqui em Florianópolis que foram definidas no plano diretor, que são as AUES. Que depois, se o proprietário quiser edificar ali, vai ser feita uma nova lei, de acordo com a demanda e o projeto. Bom, ali tem um proprietário. Legal. Ele não pode executar ainda, porque o plano diretor ainda não está permitindo o que ele quer fazer ali. E se há invasão, como é que funciona? Então, essa é uma questão que ainda não chegou na defensoria. Mas, provavelmente, se ela for judicializada... Mas, é mais ou menos que vem acontecendo. Já aconteceu isso na C401, por exemplo? É claro que a gente também entende que alguns vazios urbanos, algumas propriedades, elas não são utilizadas ou são subutilizadas por questões tais como essa que a senhora está falando. Ou, às vezes, é um embrólio sucessório, por exemplo. É um processo que deu problema, os sucessores não conseguem mexer naquela área. Ou de herança. Ou de herança. Ou tem uma dívida com a prefeitura que o proprietário não consegue pagar, então não consegue vender, não consegue descrever. E daí tem o direito a invadir? Exato. Essa é a pergunta que eu ia fazer. Mas aí, seu Paulo, nada impede que o proprietário ajuize a ação de reintegração de posse, ou, inclusive... Não, mas já é dele. O terreno já é dele. Sim. E ele pode exercer o que a gente chama de desforço imediato, que é utilizar as suas próprias forças, desde que imediatamente, aquela invasão. Então, ele pode chamar polícias no momento que a ocupação está ocorrendo, enfim, não tem impedimento nenhum. Ou seja, não há um direito, como vocês querem fazer aparecer aqui, à invasão e não é uma defesa da defensoria a invasões de propriedade. O que existe são, muitas vezes, normas que parecem ser antagônicas e que, por isso, o judiciário está aí para resolver, né? Mas, secretário, o senhor reclamou da atitude da defensoria diante desse processo de invasão e da reação da prefeitura. Paulo, o defensor traz algumas situações de conceito muito interessantes para o debate. O conceito... Qual é o direito difuso, coletivo, a ser tutelado? Se é da moradia, da invasão ou do meio ambiente sustentável e de uma cidade organizada? Esse é o grande debate do direito difuso ali, a ser tutelado. Algumas situações que ele menciona, como o conceito de moradia, é importante a gente trazer a baila também. É importante a gente debater entre as entidades e entender o que é uma moradia. Será que se amanhã um cidadão for até a sede da defensoria pública, com três madeiras, quatro madeiras, um telhado, ficar por meia hora lá, é considerado uma moradia? Quando é que eu posso atuar? Será que nessa meia hora eu já não posso mais atuar? Será que isso, se a gente albergar essa possibilidade de situação, de o cara poder ficar, o cidadão, 15 minutos no local e se considerar como moradia no local, como é que nós, o Poder Público, vai poder atuar de forma preventiva? Sendo que esse tempo não é determinado por nós. Naquele caso específico ali no Alto Caeira, sexta-feira nós estivemos no local, fizemos monitoramento com drone, monitoramento com o nosso time, não havia moradia alguma, ou seja, não tinha ninguém morando. Se demolíssemos na segunda-feira, já seria um caso perdido. Fomos lá na sexta-feira, colocamos abaixo, sem moradia alguma, e fomos acusados, inclusive, de derrubar moradia. Então, o debate dos conceitos, eu acho muito interessante. Qual o direito tutelado nesse caso? Qual é a questão da moradia, do conceito? Se podemos considerar que o cidadão uma hora, um dia, no local invadido, uma mata atlântica com queimada, pode ser considerada uma moradia. E isso é conceito que a gente precisa, entre nós, as entidades, poder fazer um alinhamento para entender a nossa possibilidade de atuação prévia, sem que haja um pedido de informações, e às vezes num caráter intimidatório, que é o que a Prefeitura entende que foi nesse caso específico, quando pede, inclusive, para mencionar qual agente fez a ação, ou seja, qual agente que está lá fazendo, porque a gente vai querer responsabilizá-lo. Ou seja, quem estava lá são servidores da Prefeitura, servidores públicos, sem colete à prova de bala, numa exposição, inclusive, perigosa na sua vida, executando um mistério necessário, e que eu, como secretário, e à frente da pasta, não posso aceitar um poder intimidatório nem na pasta da Secretaria da Prefeitura, e nem aos meus servidores que estão lá fazendo um mistério público. Nós vamos fazer agora um breve intervalo e já voltamos com o Conexão Especial, que trata sobre Florianópolis e as invasões irregulares na cidade. É rapidinho. Estamos de volta com o nosso Conexão Especial. E eu começo, se as senhoras me permitem, com todo o respeito, eu começo com o presidente da Câmara de Vereadores, vereador Katumi. Tem solução? O senhor me falou agora há pouco, antes de nós começarmos o programa, o senhor me disse que para pensar o futuro temos que resolver o passado. E como é que a gente resolve o passado? Perfeitamente, Paulo. Boa noite, Beatriz. Boa noite, doutora Luciana. Boa noite, Paulo e todos os seus, aqueles que estão nos assistindo aqui nessa noite. Bom, eu sou uma pessoa que gosta de respeitar os direitos adquiridos. Eu sei que a ocupação irregular vem sendo a tona de todos os debates, tanto em vários poderes, no Ministério Público, na Câmara Municipal e no Poder Executivo. Mas eu tenho como princípio que vem levantando essa bandeira. Nós temos que ter algo em conjunto com o MP, com todos os poderes, para nós dizermos assim, vamos resolver as situações que conseguimos resolver, por isso estão levantando aí a regularização fundiária, para depois, aí sim. Agora, a fiscalização, ela tem que ter realmente funções específicas e plenos poderes de demolição imediata, constatando a construção do loteamento irregular, mas nós devemos também dar o direito adquirido dessas propriedades, eu não estou falando nem de invasão irregular, porque se nós formos nesse mapa, todos estão incluídos pela lei sobre loteamentos irregulares, sobre ocupação, todo mundo sabe que nós, como manezinho, filhos de pescadores, nossos pais, nossos avós, tinham como predominância, Paulo, construir no seu lote a casa para o seu filho, para o seu bisneto, para o seu neto, e ali hoje, a justiça diz que é, fez uma rua, é um loteamento irregular, mas por tradição, e por muito tempo, os manezinhos, os nativos eram assim, criavam, compravam terreno e ali botavam seus familiares próximos, então cada situação tem que ser pensado, separado, e eu não consigo enxergar o fim de uma invasão em Florianópolis sem corrigir os erros de passado. E como se corrige os erros passados, começando pela Florianópolis? Boa noite a todos, boa noite, Paula, uma alegria estar aqui com vocês esta noite. Muito obrigado. Boa noite, presidente Catumi, boa noite, promotora Luciana, boa noite a todos que nos assistem também. Eu acho que basicamente, o que a Prefeitura sempre tem feito, e agora, como o Florian também fala de coração, é estar atento à evolução da cidade, a cidade como um organismo vivo, pulsante, e que vai se desenvolvendo ao longo do tempo, com os hábitos, com os costumes do seu povo. O que nós fazemos na Prefeitura é sempre com bom senso, compreensão, analisar onde surgiu aquela construção, se realmente ela é algo consolidada, que já está ali há tantos anos, décadas, como é que isso se instalou, e qual é o fim? Se é habitacional, moradia... Mas o sentimento que eu tive, desculpe interromper, mas o sentimento que eu tive do presidente Catumi, que parece que não se vê isso, parece que é um roldão. Não, basicamente, eu sempre digo, a gente tem que separar o joio do trigo. O que nós viemos aqui discutir é até uma situação diferente, não é algo que, por exemplo, já estava consolidado, não são essas ocupações desde 50 anos, ou até tradicionais, que já estavam ali ocupando. São realmente moradias ou construções que surgem da noite para o dia, especialmente em áreas públicas. É uma situação cada vez mais grave aqui no município, que tem piorado ao longo dos anos, até com essas promessas, que às vezes as pessoas vêm para cá esperando, ansiosas, por melhores qualidades de vida, melhores condições, e não é o que encontram. Realmente, eles se instalam em locais inapropriados, não possuem infraestrutura, e aí isso acaba gerando problemas não só ambientais, como urbanísticos, porque não há tanto a destinação dos efluentes, acabam jogando na pluvial muitas vezes, não há energia elétrica. Isso que nós temos feito, além de coibir de forma enérgica, mas também de conscientização. Doutora Luciana, eu vou fazer uma fofoquinha aqui que eu ouvi do presidente da Câmara antes de nós começarmos o programa. Ele disse que não concorda muito com certas interferências do Ministério Público. Seria isso? E uma das interferências, segundo o que ele colocou, eu acredito que seja o que o Ministério Público deixou bem claro. Isso foi em 2019, antes da pandemia, para não regularizarem de uma forma transbordante ruas na cidade que acabam até legalizando, entre aspas, também invasões e propriedades ilegais. Como é que a senhora interpreta isso em relação ao trabalho do Ministério Público? Olá, Paulo, muito obrigada pelo convite, doutora Beatriz, presidente Katumi, um prazer estar aqui, um prazer, uma boa noite aos nossos telespectadores. Paulo, o Ministério Público não faz nada mais, nada menos, do que cumprir as leis postas. Então, nós temos aí um arcabouço legal muito bom, que trata tanto das novas ocupações, das novas edificações, quanto também no caso da lei da REURB em relação às ocupações que já existem, as chamadas, como disse a doutora Beatriz, os núcleos urbanos informais consolidados. Então, o tratamento para os núcleos urbanos informais consolidados, ele é diferente e aí, efetivamente, ele tem que estar consolidado e para isso é necessário um estudo técnico socioambiental. Existe uma série de, a lei da REURB costuma-se dizer ou imaginar que ela é a solução de todos os problemas, mas não, ela tem uma camada, uma fatia muito concreta em termos temporais, em termos de irreversibilidade, inclusive com a possibilidade de desocupação quando existia algum risco para aquela população e que não seja possível de ser contornado no caso da baixa renda e isso difere da questão das novas ocupações que devem efetivamente cumprir a nossa famosa lei 6766, lei do parcelamento do solo urbano de 79 e é esse o trabalho que o Ministério Público vem fazendo a fim de que as ocupações os chamados núcleos urbanos informais efetivamente consolidados e que estejam assim delimitados num estudo de acordo com o marco legal esses podem vir a própria lei permite não é o Ministério Público permite com o cumprimento de vários requisitos a regularização agora novas ocupações tem que seguir os padrões urbanísticos e para isso Paulo se me permite retornando a primeira pergunta que foi como resolver o problema sem dúvida o problema passa pelo exercício do chamado poder de polícia do município ou seja a fiscalização não é possível nós fecharmos os olhos para as novas ocupações ou para as novas construções clandestinas irregulares porque temos um passivo as duas coisas caminham junto não é possível se resolver um problema fechando os olhos para o outro problema esse é o terceiro programa os dois programas anteriores tiveram uma repercussão muito grande o que me chamou a atenção que demonstra a preocupação do cidadão florianopolitano com a sua cidade e a preocupação com um problema que aí vem o x da questão um problema que eles não acreditam que tem a solução isso me deixou preocupado até porque todas as manifestações que eu recebi foram parabéns pelo programa mas infelizmente não vai resolver nada é esse o sentimento de repente do senhor bom muito boa noite a todos que nos assistem com certeza não eu penso que além de importante é um tema essencial para a nossa cidade nós entendemos que é um problema complexo vimos isso acontecer em outras cidades o Rio de Janeiro sempre é citado como exemplo e o que nós temos que fazer é aprender com esses erros que outros estados e outras cidades cometeram ele não é insolúvel com certeza é difícil solução passa por um problema social muito sério e normalmente as pessoas associam isso somente ao processo de favelização mas eu quero botar mais um componente nisso as ocupações irregulares as construções ilegais elas tem um mote econômico financeiro muito forte por trás não se enganem muitas dessas construções tem a vantagem de serem ilegais irregulares porque quando você quer legalizar quer fazer da forma correta custa muito tem muita burocracia e talvez por isso seja importante nós discutirmos essa questão o que está por trás disso tudo quanto de dinheiro está envolvido nisso quanto de interesse tem em fazer com que essas construções ilegais sejam mais vantajosas que as construções legais eu acho que esse é um tema que a gente pode desenvolver nessa conversa mas de repente a construção legal ela está no contraponto da construção ilegal agora nós vamos não vamos legalizar e vamos manter ilegal e estimular a ilegalidade é justamente o contrário o que nós precisamos fazer é estimular a legalidade tirar todas as travas burocráticas discutir o plano diretor da cidade discutir o código de obras facilitar eu quero crer que o CREI aqui o nosso colega do CREI aqui pode explicar isso muito melhor fazendo com que o cidadão seja respeitado no seu interesse em fazer um imóvel legal e não criando barreiras o que acaba facilitando porque a verdade é a seguinte quem vai fazer ilegal está à margem da lei não se importa pouco se importa ah agora eu entendi então no momento que eu vou construir eu enfrento tantos obstáculos que eu acabo na tendência da ilegalidade infelizmente é exatamente isso um dos pontos mas aonde é que nós chegamos chegamos na prefeitura na câmara de vereadores chegamos exatamente nesse ponto prefeitura câmara de vereadores que criam as nossas leis e principalmente a co-incentização da sociedade que esse é um problema voltando ao início do que o senhor falou nós temos que entender que não é aceitável que a gente tenha esse tipo de situação numa cidade como Florianópolis e é importante que a sociedade civil se manifeste eu aqui estou como presidente do Consegue Centro exatamente para trazer isso ou seja a sociedade civil é parte importantíssima disso você é que a tintura hoje deixou meu cabelo mais branco agora eu queria lhe perguntar basicamente embora só para aliviar um pouquinho mas eu queria lhe perguntar sobre o CREA qual é a importância do CREA para o cidadão florianopolitano ele sabe dessa importância ele sabe como chegar no CREA e o que o CREA traz de benefício para a cidade e para ele boa noite basicamente o CREA tem a função de fiscalizar os profissionais basicamente fiscalizando a regularidade da fiscalização junto às construções então se existe um profissional habilitado o responsável técnico está ok caso não tenha é considerado como obra irregular perante a classificação de risco risco digo em relação porque um projeto se for considerar um projeto arquitetônico estrutural e os complementares existe uma responsabilidade técnica para isso para a execução da mesma forma às vezes até existe o projeto mas a execução é feita pelo proprietário nesse momento o CREA ágil ele busca a formalização das construções e de forma geral a gente tem recebido denúncias e outras formas de comunicação feito as fiscalizações só para ter um dado até o mês passado a gente já fez mais de 1.500 fiscalizações em Florianópolis sendo que mais da metade tinham indícios de irregularidade isso é paralelo com a fiscalização da prefeitura ou é independente? não isso é independente até é importante citarmos a prefeitura que a gente assinou no mês passado no final do mês passado um convênio de fazer uma fiscalização conjunta com troca de dados através de imagens aéreas e drone e que isso será implementado provavelmente já no início do mês que vem e isso foi discutido aqui em outros programas de uma união de forças na tentativa de resolver o problema porque não adianta um brigar de um lado o outro brigar do outro e a solução não chega nunca é uma soma de forças a gente acredita a gente também está fazendo um termo muito parecido junto a Celesc para fazer a informação das unidades que possuem o famoso gato então é uma informação vai ser compartilhada nesses órgãos fiscalizadores com isso a gente acredita que vai ter uma performance muito melhor na fiscalização e a população no entendimento da segurança Tenente Coronel agora eu vou bater numa ferida preocupante nós citamos aqui foi citado agora há pouquinho pelo Rodrigo sobre o Rio de Janeiro eu vivi no Rio de Janeiro durante 15 anos eu conheço bem o Rio de Janeiro adoro o Rio de Janeiro mas vi o Rio de Janeiro se deteriorar foi bem na época que eu vivi naquela cidade maravilhosa e se deteriorou com os focos os focos de droga os focos de marginalização os focos de crime todos eles aonde? aonde não tinha uma assistência do poder público que eram as favelas e hoje nós estamos tendo esse problema aqui também que eu também vivi a evolução como é que é resolver isso? eu já fiquei sabendo até que a polícia militar em algumas favelas não consegue nem entrar é fato? bom boa noite Paulo boa noite Flávio Rodrigo prazer estar aqui em nome do 21º batalhão de polícia militar bom na capital não é fato na capital a polícia militar tanto o 21º batalhão de polícia militar quanto os demais batalhões o 4º batalhão da área central e o 22º da área continental não existe nenhuma área que a gente não não entre não patrulha e não só nós mas todos os serviços públicos de maneira geral eles acabam tendo acesso a essas áreas então mas há o tráfico de drogas há o tráfico de drogas há organizações criminosas do tráfico de drogas inclusive no norte da ilha a gente tem até a questão do projeto na Vila União que há 3 anos atrás houve uma guerra de facções criminosas que resultaram em vários homicídios que não existia aqui em Florianópolis e acabou sendo importada do Rio de Janeiro exatamente a comparação com o Rio de Janeiro ela ela não ela é um pouco descabida porque Florianópolis ela tem ela ela é uma é uma capital diferente é uma capital insular é uma capital de crescimento tardio dentro das capitais brasileiras né então a gente que é daqui ou que mora aqui há bastante tempo sabe que comparado com praticamente todas as capitais brasileiras Florianópolis ainda é ainda uma capital com um crescimento populacional bem menor que as outras mas Florianópolis ela ela vem passando por um crescimento exponencial né é no caso do norte da ilha né a gente sai é onde o senhor atua diretamente é onde o 21º Batalhão atua né toda a área toda a área do norte da ilha né a gente sai de uma vocação de bairros balneários né em Jureca nas Vieiras ingleses né que tinha uma vocação mais turística e tinha um movimento mais sazonal e esses bairros hoje passam a atuar passam a a existir como pequenas cidades então hoje são os bairros são pequenas cidades autônomas no norte da ilha né a própria SC401 né que tinha o objetivo de ligar o centro ao norte da ilha na verdade ela hoje funciona como uma via de trânsito urbano né é ingleses canasvieiras hoje na verdade são pequenas cidades sim ingleses canasvieiras Jureire o morador desses bairros não precisa praticamente fazer nada só que daí no entorno começa a criar a favelização exatamente o crescimento urbano né ele tem a tem o engrandecimento do turismo dos serviços mas também tem esse processo de degradação urbana que é comum das capitais brasileiras também né então a gente a polícia militar acompanha isso há bastante tempo porque a gente está 24 horas na rua né e a gente vem acompanhando o crescimento dessas comunidades que acabam vindo com a migração populacional né essa migração regional Florianópolis recebe bastante né pessoas de fora para o setor terciário para trabalhar no turismo então há um crescimento do setor imobiliário mas ao mesmo tempo né essas comunidades começam a crescer de maneira desordenada muitas delas através de invasões de área de APP e com o tempo né com o crescimento dessas comunidades né o crime acaba se escondendo né usando a vulnerabilidade social dessas pessoas para acabar se escondendo ali E para encerrar este ciclo de entrevistas hoje eu recebo o prefeito de Florianópolis Jean Loureiro Boa noite prefeito Boa noite Paulo é um prazer estar aqui discutindo um problema tão importante de ser encontrado solução que é esse na cidade de Florianópolis O senhor acompanhou o senhor sabe que nós realizamos vários debates aqui colocamos na mesa vários problemas e várias dificuldades e também a possibilidade de soluções E eu começo lhe fazendo uma pergunta mais no campo emocional O senhor está satisfeito com Florianópolis da maneira que ela está nesse sentido de favelização e de ocupação irregular? Ô Paulo por mais que Florianópolis tenha tido avanços nas mais diversas áreas eu nunca quero me dar por satisfeito porque isso seria uma acomodação por parte do prefeito Esse é um dos problemas mais difíceis de ser enfrentados na nossa cidade não depende exclusivamente do prefeito depende de um rol de legislações que muitas vezes nos impedem de agir da maneira que nós gostaríamos Então eu diria que esse tema é um tema que ainda precisa avançar muito apesar de muitas conquistas de passos que já foram realizados mas o nosso trabalho é um trabalho preventivo evitando chegar num colapso dessa estrutura urbana da cidade que toda essa programação do grupo OND trazendo os desafios que são necessários está forçando de maneira positiva ainda mais uma integração de todos os setores buscando um melhor resultado nesse trabalho É naturalmente que ninguém está satisfeito com a situação que se encontra Florianópolis mas daí de repente qual a solução e quais os entraves que de repente não estão permitindo atuar mais diretamente nesses problemas que nós estamos enfrentando Bom, o problema das invasões de maneira mais especial áreas de encosta e áreas de preservação permanente ele vem acontecendo em todas as grandes cidades brasileiras Aqui em Florianópolis não é diferente Para isso nós definimos uma série de medidas que poderiam que podem ser realizadas evitando que esse crescimento desordenado possa continuar em nossa cidade O primeiro dele já aprovado que já surtiu uma mudança foi a possibilidade da legislação defendida por muitos em Florianópolis pelas entidades da demolição sumária que já garantiu 21 demolições nesse curto período de grande porte Mais do que isso garante uma inibição de novas construções sabendo que tem uma legislação que ampara uma ação imediata e efetiva É necessário ter uma estrutura de fiscalização ainda maior A Prefeitura de Florianópolis realizou uma parceria com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia o CREA ampliou a estrutura de profissionais nessa fiscalização o Coronel Araújo Gomes que é o nosso secretário de Segurança Pública do município tem uma integração direta com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano porque de maneira muito clara a segurança ela está integrada nessas medidas então se identifica áreas necessárias para se trabalhar preventivamente evitar novas invasões garantia de áreas de preservação permanente tanto a Fundação Municipal do Meio Ambiente a Florian a Secretaria de Meio Ambiente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano a Secretaria de Segurança Pública faz um trabalho conjunto hoje você não pode realizar uma fiscalização uma demolição sumária sem ter a garantia da segurança do fiscal que está indo lá e que a determinação até mesmo judicial ou administrativa seja cumprida e o terceiro ponto ele tem relação direta com a legislação nova que é a legislação do Reúrbano onde nós estamos encaminhando em agosto uma nova proposta à Câmara Municipal para que esse trâmite administrativo na cidade de Florianópolis seja mais simplificado objetivo e que efetivamente dê um resultado mais rápido com agilidade necessária para isso define centros urbanos a possibilidade de financiamento parte do poder público para essa estrutura de reurbanização possa se concretizar e até mesmo as zonas especiais de interesse social que nós temos uma parceria com o Tribunal de Justiça de Santa Catarina no programa Lar Legal que começou no bairro da Tapera que vai permitir entregar escritura para milhares de pessoas de pessoas que até então se sentiam totalmente desamparadas do ponto de vista legal agora em conjunto com isso o novo plano diretor que nós estamos encaminhando à Câmara já aprovado pelo Conselho das Cidades era isso que eu queria ouvir do senhor ele prevê uma série de estímulos a construções sociais que visam facilitar que possa acontecer garantindo um traço urbanístico adequado um planejamento e não uma mera invasão sem as condições mínimas de sobrevivência nós em Florianópolis nós sempre entendemos que isso tem que vir acompanhado de uma política de reinserção social quando nós criamos o auxílio municipal emergencial em Florianópolis todas as famílias quase 3 mil famílias que recebem todas elas possam ser inseridas no programa Floriba Mais Empregos buscando qualificar ter o seu trabalho e a sua atividade nós não queremos vir em um estímulo em que Florianópolis distribui moradia sem fazer parte de um programa mais completo onde as famílias possam estar estruturadas os filhos possam estar estudando agora se você olhar o maciço do Morro da Cruz hoje sobra vaga nas creches aqui no maciço do Morro da Cruz as estruturas de lazer que não existiam hoje tem seis grandes estruturas de lazer se você for no Morro do Nova Trento você tem uma área se você for na Serrinha tem outra área se você for na Prainha uma grande área construída aqui no Monte Serrá também os áreas construídas no Morro do Horácio a área construída nós estamos ampliando quase triplicando o tamanho do centro de saúde agronômica que atende grande parte do maciço do Morro da Cruz então é necessário dar infraestrutura e não apenas trazer um problema para determinadas regiões onde você aloca as pessoas sem essa infraestrutura e a gente vai ficando por aqui agradecendo a presença e a participação de todos vocês e terça-feira que vem estarei de volta com um programa inédito um grande abraço um beijo e até a semana que vem